Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ucrânia acusa a empresa francesa Tales de bolar sanções e vender armamento à Rússia. Um assessor da presidência ucraniana acusou nesta sexta-feira, 22, o grupo francês de equipamentos de defesa Tales de contornar sanções e vender para a Rússia equipamentos usados para matar civis, alegações negadas pela empresa. Uma família estava tentando escapar, mas foi morta por assassinos russos, tuitou o assessor presidencial Mikhailo Podolia. Assassinada, como está sendo mostrado agora, com armas francesas vendidas burlando as sanções em 2015, acrescentou. Contactado pela AFP, o grupo Tales, cujo maior acionista é o Estado francês, negou ter violado as sanções que foram impostas após a Rússia anexar em 2014 a península ucraniana da Crimeia. A Tales sempre cumpriu rigorosamente as regulamentações francesas e internacionais, inclusive no que diz respeito às sanções europeias de 2014 contra a Rússia, disse. Nenhum contrato de exportação de equipamentos de defesa foi assinado com a Rússia desde 2014, e nenhuma entrega foi realizada para a Rússia desde o início do conflito na Ucrânia, afirmou a empresa, que decidiu parar de operar na Rússia. Em sua mensagem no Twitter, Podolia reproduz o vídeo de um blogueiro ucraniano, Pavlo Kachuk, em que ele analisa os danos causados a um carro em que foi encontrado o corpo de uma mulher assassinada em Búcha, perto de Kiev. Como soldados russos mal treinados conseguiram atirar com tanta precisão com antigos equipamentos pós-soviéticos? Questionou Kachuk. O blogueiro disse que encontrou a resposta para essa pergunta na cidade vizinha de Vorzeu, onde as forças ucranianas capturaram quatro veículos blindados Bemindê, quatro da Rússia. Segundo Kachuk, esses veículos estavam equipados com sofisticados sistemas de controle de incêndio, tecnologia que havia sido vendida à Rússia pela Thales. Em seu vídeo, o blogueiro também mostrou uma câmera térmica supostamente recuperada de um tanque russo abandonado. É possível ver o logotipo da Thales com a data 16-06 e as palavras Made in Rússia. Kachuk disse que o dispositivo foi montado na Rússia com componentes da Thales. Este é apenas um dos muitos esquemas que permitem às empresas francesas contornar o embargo, declarou.